Olha atenção, dois assaltantes foram presos no momento em que dividiam o lucro dos roubos na rua Deputado Francisco Costa, no bairro Arueiras, na região norte aqui de Teresina. Quem apurou as informações foi o repórter Tony Black. Decoola comigo aí, vai. Na zona leste da capital do estado do Piauí, homens estavam aprontando ali naquela região quando os policiais chegaram. E aí, olha só, a recuperação de vários celulares, arma de fogo e ainda um veículo. A nossa guarnição do choque se deparou com dois indivíduos armados com uma pistola, já tinham feito um arrastão ali na zona norte, zona leste, e se deparou com a nossa viatura. A nossa viatura fez a abordagem, fez o acompanhamento tático e conseguimos logar êxito na prisão dos dois. São dois indivíduos já com passagens no mundo do crime por um 5-7, assalto a uma armada. A Rony conseguiu colocar as mãos nesse indivíduo, conseguimos fazer a prisão deles, uma moto recuperada, celulares, vários celulares, dinheiro. Foram apresentados na central de flagrantes, estão presos e à disposição da justiça. E o nosso trabalho vai continuar. Nós vamos intensificar cada vez mais o nosso policiamento para levar tranquilidade e paz ao cidadão aqui de Teresina. Na lente e toda a tela da TV Antena. A BITCH!